Olá pessoal, eu estou aqui no Shopping Valtier, no primeiro andar, e eu peguei uma loja aqui de moda evangélica para divulgar para vocês, aqui está o nome da loja, aqui está o contato da loja para vocês, é aí que eu vou mostrar de perto, contato, o número, mas eu deixo aí na descrição abaixo do vídeo, eu deixo para vocês aí o contato e endereço, e começar agora pelas camisas pessoal, essas camisas aqui qual o preço? A 3 quartos ela está de 28 varejo, no atacado ela fica 25, então de 28 no varejo e no atacado 25, a manga 3 quartos né, olha, tem vários modelinhos das camisas e tem outras cores também né, tem numeração essas camisas? Nós temos PMG e GG e tamanhos especiais também, olha que legal, ela tem PMG, GG e tamanho especial, e aquelas manga curta? A curta no varejo 25, atacado 23 reais, tá? Tá, varejo 25, a de manga curta e no atacado 23, tem vários modelinhos, olha, com manguinha curta, com manga 3 quartos, com manga longa tem várias cores, tem várias cores, ela já falou a numeração que tem do P ao GG e tem alguns tamanhos que tem o tamanho especial, ela tem bastante estoque também, cores variadas, cores variadas, eu vou mostrar pra vocês esse conjunto aqui, meninas, que tá muito bonito, olha, o conjunto Qual o valor desse conjunto? O blaze ele tá custando 40 reais, 28 a saia 40 reais o blaze e 28 a saia E esse vestido aqui? É tubinho né, tá lindo esse tubinho 50 reais no varejo e 45 atacado 50 reais no atacado, olha, esse vestido aqui está show, tá muito bonito esse vestido Tem outras estampas, tá? Tá Tem outras estampas, esse vestido aqui é modelo novo E a numeração desses vestidos Nós temos no PMG e GG Olha aí pessoal, PMG e GG, olha, tem até o GG, muito legal E tem os modelinhos que não tem a numeração no GG, né? Todos eles temos até o GG, tá? Olha que legal, tem até o GG, todos os modelos Olha, tem um blazinho aqui, muito fofo aqui, olha Esse blazinho O blazinho ele tá de 40 40 No atacado é 35 Diversas estampas Olha, no atacado é 35 Aqui você faz envio pelo correio? Envia Envia pelo correio, menina É moda evangélica, ela envia pelo correio Olha que vestido lindo 50 Vestido de 50 50 reais, modelos do vestido Tá muito lindo mesmo Esse aqui é no varejo, tá? Tá, esse valor, meninas, é no varejo de 50 reais No atacado sai 45, né? É modelo em tubinho, olha Muito lindo Olha o branco Esse branco também tem outras cores Outras cores Esse aqui é o valor do outro, né? O conjunto, né? 40 é o blazer E 28 a saia E 28 a saia Tem diversas cores também Tem diversas cores A numeração tem do UP, PMG e GG Ela tem uma arara aqui, olha Com peças em promoção, olha 19,99 São peças em promoção Não dá pra mostrar direito, olha mais 19,99 as blusinhas aqui, olha Rostinha Então são peças em promoção Que ela colocou aqui, olha Na arara 19,99 19,99 Tá? Mostrei alguns modelinhos E agora mais vestido aqui, olha O box dela tem uma coleção muito bonita, meninas Ela tá com uma coleção muito bonita em moda evangélica Esse também é 50, né? Tem outras cores A numeração, a gente já passou pra vocês PMG e até o GG Esse aqui é a manga longa ainda, né? É usar um dia mais neutro E esse conjunto aqui está show, meninas Olha que conjunto lindo É o valor à parte também, né? 40 reais 40 reais o blazer E 28 a saia E a blusinha dá até pra pegar uma da promoção ali, né, meninas? Tá linda mesmo Tá muito bonito esse conjunto aqui Me chamou bem a atenção Vou mostrar aqui de longe E colher aqui pro pessoal passar Sempre passando, gente Sempre passando Mas aí eu já falei pra vocês Você tem outras estampas também desse conjunto, né? Nós temos diversas estampas dele, tá? Ela passou aqui pra mim que tem várias estampas, tá, meninas? Desse modelinho aqui E está show Eu quase nem queria sair mais daqui Só olhando ele Olha, e tem mais camisas aqui em cima, ó Essas são as mangas longas, tá? As mangas longas Tá de 20... A longa, ela tá 33 no varejo E 28 no varejo A manga longa está 33 no varejo E 28 no atacado, meninas Olha, cada uma mais lindinha do que a outra Olha que foca essa estampadinha aqui, olha Tem várias estampas Olha Estão bem bonitas aí as camisas, tá? Então é moda evangélica, pessoal É aqui no shopping É Valtier Tá? No primeiro andar Eu vou deixar o contato dela aí abaixo do vídeo Porque ela envia pelo correio, meninas Vou deixar o contato aí abaixo O endereço, tá? Se vocês quiserem, tá vindo aqui também Tá? Eu vou ficar por aqui hoje, pessoal Deixando um tchau, tchau Um beijo, beijo pra vocês Vocês que não são inscritos no canal, pessoal Se inscreve aí, tá? Se inscreva Deixa uma curtida aí pra tá ajudando na divulgação do canal Eu vou ficar por aqui Deixando um tchau, tchau Um beijo, beijo pra vocês